Olá, meus caros amigos da Fundação Guamá e do projeto Inova Amazônia. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é o canal Acelera Export, do qual eu sou o apresentador. Aqui nós temos um conteúdo sobre comércio exterior, mais de 600 vídeos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora. E o convite é o seguinte, eu fui convidado pelo projeto Inova Amazônia para proferir uma palestra na próxima semana, na terça-feira, dia 22 do 11, sobre negociações internacionais. Nós vamos falar sobre a importância dos aspectos interculturais nas negociações. Se você ainda não se inscreveu nessa palestra, procure o professor Bonifácio Sena, que eu mando um abraço, se inscreva nessa palestra, tá bom? E nos vemos na próxima terça-feira para trocar ideia sobre negociações internacionais. Eu vejo você lá.